Olá pessoal, aqui é o Hermano. Este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu pretendo gravar sobre quiptografia e certificação digital com foco na ferramenta OpenSSL. Estou gravando este vídeo no dia 16 de março de 2020. O objetivo deste vídeo é fazer uma introdução sobre a necessidade de quiptografia na internet e falar sobre os principais pilares de segurança. Na medida, nos outros vídeos, estarei dando ênfase aos protocolos e algoritmos envolvidos em uma comunicação segura na web, chegando até desde algoritmos de cifra simétrica até protocolo HTTPS, ou seja, com HTTP, com SSL e TLS. Este vídeo está aberto ao público geral, porém o público principal são os alunos do curso Tecnologia em Sistemas para a Internet, do curso da UTF-PR do campus Guarapuava, Paraná. Para falar sobre os pilares de segurança, eu deixei preparado um laboratório aqui, este aqui é um Live Linux, que eu deixo preparado para os alunos não perderem tempo com instalação de ferramentas e configurações do ambiente. Assim as aulas se resumem ao que é necessário, que são os protocolos e os algoritmos. Bom, vou acessar aqui um laboratório que eu deixei pronto. Aqui vai aparecer um cenário em que há uma comunicação entre o A e o ponto B via a Switch, e o ponto A se chama Alice e o ponto B se chama Bob. Vou carregar essas máquinas virtuais. Todos estão rodando um Debian. Muito bem, aqui tem Alice e Bob, eles já podem se comunicar. E aqui eu tenho a Eve. Por que Alice e Bob e Eve? Alice e Bob são, por curiosidade, vou abrir aqui no Google, buscar por Alice e Bob. Alice e Bob são nomes comuns, podem ver como já na busca aqui retorna muita coisa relacionada à criptografia. Alice e Bob são protagonistas de cenários de comunicação segura na internet. Não é diferente do que eu estou ilustrando. A Eve, neste caso aqui, é a abreviatura de Eve's Dropping, que traduzido significa espionagem, tradução espionagem. Sem fazer nenhum ataque com a máquina da Eve, fazer uma comunicação entre a máquina de Alice e a máquina de Bob. Fazer um bate-papo entre eles. Claro, o bate-papo aqui é um script que eu construí em cima da ferramenta NETCAT. NETCAT permite você mandar arquivos e mensagens via segmentos TCP, UDP também. E vou iniciar uma conversa de Alice e Bob. Oi, Alice. Oi, Bob. Muito bem, a comunicação está funcionando. A partir de agora, vou fazer com que a máquina da Eve comece a espionar a comunicação entre eles. Outra vez, mais um script aqui. Eu estou colocando esse script. Eu utilizei a ferramenta EtherCAP. Essa ferramenta é capaz de capturar a comunicação entre duas máquinas e continua a conversa. Olha só, a Eve aqui, capturando as informações que estão trafegando na rede, na conversa entre Alice e Bob. Aqui nós temos um primeiro pilar de segurança que se chama confidencialidade. Neste caso aqui, nós temos a confidencialidade das informações que foram quebradas. A Eve consegue ter acesso a todas as informações que Alice e Bob estão trocando pela rede. Quando a gente, no decorrer dos vídeos, estarei utilizando outros sites aí para a gente ver os algoritmos e protocolos. Buscarei principalmente informações nos sites norte-americanos. Neste e NSA. Neste é o National Institute of Technology and Standards, ou seja, Instituto Nacional de Tecnologia e Padrões. E a NSA ou NSA, Networks, 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 Perdão, National Security Agency, ou seja, Agência de Segurança Nacional. Perfeito. Então aqui, o Neste é responsável por lançar alguns documentos, que é o FIPS, que é o Informações de Processamento de Segurança de Informações Federais. Mais especificamente, aqui eu vou abrir o FIPS 199. FIPS 199 são os Padrões de Categorização de Segurança das Informações Federais e de Sistemas de Informação, aqui disponibilizado pelo Neste. Já no início aqui eu consigo encontrar uma tabela com os principais objetivos de segurança. Então aqui, olha só, eu tenho os três principais objetivos, que são confidencialidade, integridade e disponibilidade. Na literatura em geral, são os três pilares de segurança. E notem que o primeiro pilar aqui nosso foi quebrado, né, que é a confidencialidade. As informações aqui não são mais confidenciais. Tudo que a Alice e Bob estiverem conversando, a IV tem acesso. Vou parar o ataque aqui, explicar um pouquinho melhor. Este ataque que eu realizei, ele se chama ARP Poison, que é envenenamento ARP. ARP é Address Resolution Protocol. O protocolo ARP, ele é utilizado para resolver endereços IPs para endereço MAC. Aqui a IV explora este protocolo e manda protocolos ARP, pacotes ARP, para envenenar a tabela ARP da máquina da Alice e da máquina do Bob. Ou seja, ela manda o endereço MAC dela com o endereço IP do Bob para Alice e ela manda o endereço MAC dela com o endereço IP da Alice para o Bob. Com isso, ela acaba interceptando a informação que passa entre eles. Vou fazer um novo ataque aqui agora. Opa! Este script é atacar. Estou usando a ferramenta EtherCAP de novo, aqui um script desenhado em cima da ferramenta EtherCAP. Eu fiz uma troca da palavra AMO pela palavra ODEI. Ou seja, este ataque agora, além de espionar o que há na conversa, haverá adulteração da informação. Então, aqui o Bob vai criar expectativa com a Alice. Então, olha só o que a IV pode fazer. Olha só, trocando a palavra AMO por ODEI, o Bob mandou EU TE AMO para a Alice e a Alice recebeu EU TE ODEI. Então, olha só, mandou um EU TE AMO MUITO e EU TE ODEI MUITO. Aqui houve outro ataque, aqui nós temos um outro pilar e foi quebrado o pilar de integridade. Ou seja, a mensagem já não é mais íntegra. Então, além da IV conseguir interceptar a informação que a Alice mandou para o Bob e vice-versa, ela conseguiu adulterar essa informação, ela quebrou a integridade. O ideal da integridade é que, pelo menos, não necessariamente a confidencialidade, às vezes alguns documentos são necessários, mas a integridade é. E, nesses casos, é importante que, pelo menos, o destinatário consiga identificar que a informação foi adulterada e descartar essa informação. Tal informação pode ter sido adulterada por erros de rede ou por algum atacante que quis mudar o seu conteúdo. Parando o ataque aqui, esse ataque tem um nome específico, ele se chama Attack Man in the Middle, que, traduzindo, é Ataque do Homem do Meio, mais bonito falar, Ataque do Homem Intermediário. Este é um ataque simples, pode ser feito em redes cabeadas ou redes sem fio, geralmente em redes locais. Ataques mais elaborados podem envolver DNS Poison. Ataque sobre DNS é ataque sobre a tradução do domínio para o endereço IP. Ou o desvio de rota, também podem ser combinados aí. O desvio de rota, onde um roteador, por isso que é importante ter cuidado com o acesso aos roteadores da internet, se eles forem desviar do roteamento deles, eles podem direcionar para um servidor web falso, com páginas falsas e obter o mesmo sucesso do ataque do Homem Intermediário. Ok, vamos fazer mais um ataque aqui, o terceiro ataque, vamos fazer com que a Eve barre a comunicação entre Alice e Bob. Utilizei de novo a ferramenta EtherCAP, e agora a Alice vai dizer, Note que agora o Bob não recebe a mensagem. E aqui o Bob esperando, né, uma resposta. Olha só, nem um nem outro receberam a mensagem do outro. Aqui o Bob achando que Alice desmaiou, né, e vai que Alice morreu do coração lá na... Brincadeira, ela até ficou indignada, né, com as mensagens do Bob, e essas mensagens não chegaram ao destino. Ou seja, o que a Eve realizou aqui foi um ataque de DOS, negação de serviço, denial of service. O ataque de negação de serviço, ela afeta a disponibilidade na comunicação entre os ambientes. Então, a disponibilidade é o outro pilar de segurança. Fechando assim os nossos três pilares com um exemplo prático, né, de Alice, Bob e Eve. Confidencialidade, os dados não podem ser abertos nem descobertos por ninguém. Integridade, a informação não pode ser adulterada por ninguém. E disponibilidade, a informação tem que ser disponibilizada e acessada no momento em que ela é gerada ou enviada da origem para o destino. Então, são os três pilares da segurança. Algumas literaturas trazem outros pilares a mais ali, como autenticidade e tal. Mas acho que esses três pilares aí é o mais comum encontrar na literatura, em livros científicos e na literatura em geral. Bom, aqui eu vou encerrando este vídeo. Vou deixar aqui algumas recomendações. Uma sugestão minha está em usar num livro texto que vocês podem ler, na medida em que eu vou trabalhando com o OpenSSL. Visto que o objetivo desses vídeos não é explicar em muitos detalhes matemáticos ou muitos detalhes algoritmos, mas sim compreender como eles funcionam e demonstrar eles na prática. Para a gente conseguir capturar eles na rede e ver como funciona. Porque esse é o meu objetivo nos próximos vídeos. Um livro que eu recomendo, que é o livro texto que eu estou utilizando também. Segurança, criptografia e segurança do William Stallings. Você sabe, pela Amazon aqui. Eu tenho uma versão anterior deste livro. Este livro está disponível na biblioteca também. É um livro muito bom, traz detalhes matemáticos assim, mas a parte teórica também ajuda bastante na compreensão dos protocolos e algoritmos de segurança. Também vou recomendar aqui mais dois vídeos. Para vocês estarem, perdão, mais dois canais para vocês acompanharem, estarem vendo os vídeos. Um é do Gideon Samit, o professor Gideon Samit. Tem ótimos vídeos, vamos ver se eu consigo ver ele no YouTube, aqui é o canal dele no YouTube. Ele tem vídeos curtos que explicam algoritmos complexos, e ele explica de maneira muito simples e bem fácil de entender. É claro, todo o material em inglês, mas quem consegue acompanhar aí, eu recomendo fortemente os vídeos do professor Gideon Samit. E também do professor Christoph Par, alguns anos atrás, ou seis anos atrás, até alguns mais recentes, ele gravou diversos vídeos das suas aulas e são vídeos um pouco extensos, mas são excelentes. Recomendo também acompanhar os vídeos dele, estarei explicando os algoritmos na prática, o que vocês podem pegar mais detalhes nas explicações dele por aqui. Ok? Pessoal, obrigado pela atenção. Qualquer coisa me procurem aí, para mais informações, mas acredito que os próximos vídeos aí, acho que serão, trarão mais detalhes aí interessantes sobre comunicação segura na internet. Muito obrigado pela sua atenção.